Olá família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje trazendo mais um vídeo de Sensei Awakening pra vocês É isso mesmo, hoje eu vou estar trazendo algumas dicas galera, experiência que eu passei sobre Cosmo Eu consegui passar recentemente do andar 8, eu acho que o 8 é aquele brabão lá, é isso mesmo A partir do andar 8 você consegue já obter aí Cosmos Rank SS, cara E isso vai ajudar demais vocês aí, vai dar um up legal na sua conta Então hoje eu venho estar trazendo algumas dicas aqui pra você poder passar esse andar, cara É um andar muito difícil, você vai ter que ter paciência É... eu gastei mais ou menos 190 tentativas pra poder passar Mas calma, isso não é pra estar desanimando vocês É... eu fui persistente, cara Eu perdi, 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 mas eu ia lá, mano Tentava, tentava, tentava Entendeu? Uma hora vai, cara É... eu pensei, primeiro, eu pensei que era só ter nível... os cavaleiros nível 60 Pra dar bom pra eu poder passar Mas infelizmente não é assim Depende de vários fatores Mas que fatores, Maru? Depende principalmente de sorte, cara Porque o Titã e o Chaka lá, mano Eles silenciam sempre No caso, o Chaka silencia sempre quem não pode E o... às vezes o Titã aí Ele atordoa quem não pode também Então, tipo assim, depende da sua sorte, cara É... mas cara, tenta Tenta que uma hora... vai Uma hora rola, uma hora você vai passar Então eu vou estar mostrando a composição pra vocês aqui Que eu passei e que eu recomendo vocês estarem utilizando, tá? Vamos lá Deixa eu ver aqui a informação PVP2 Já deixei prontinho aqui pra vocês Então, cara, o que acontece? Nessa composição, eu utilizei o Kiki pra dar suporte de energia De mana aí A Neroprist, tá bom? Pra você tá silenciando aí O Aiora de Leão lá Certo? A June Pra dar um susten O Daidalos Pra... Diminuir o poder de dano do Titã E também auxiliar aí O Aiolos, certo? Pra ele tá podendo mais... Tá podendo dar mais dano A Marim também pra dar um susten E o... No caso, o Daidalos Ele vai servir tanto pro Ceia Pro Ceia não Pro Aiolos Pra dar mais dano Tanto pra Marim Pra curar mais Mas como assim, Marula? É, mas é isso mesmo, mano Presta atenção O Daidalos Quando ele tira... É... O poder lá De qualquer que seja De dar ataque cósmico Pra Marim Ela vai curar mais Não... Eu acho que a maioria Das pessoas Já tinha noção disso Já sabia Mas pra quem não sabe É... Vale tá ressaltando Então, tipo assim Curando mais Você consegue dar susten Pro seu time Entendeu? Então assim O Daidalos É essencial na composição Certo? Então é isso aí É... Eu tive que upar aí A Marim pro 60 O Daidalos pro 60 A Nero Pris A Nero Pris A Nero Pris Aí pro 60 A June Pro 60 O meu... A Iolas Aí ele já... A Iolas A Iolas Ele já tá aí No 70 Então não haver necessidade De mexer muito nele E o Kiki Eu upei 3 níveis dele Aliás, Minto Ele tava no nível 43, mano Ele tá podendo ter aí Um pouquinho mais de HP Então assim, galera É isso Eu expliquei a função De cada um aí E eu recomendo muito Vocês estarem utilizando Essa formação Tá? A única... É... Posição aqui Que... Talvez você possa mudar É da Nero Pris Com Kiki Certo? Nero Pris, Kiki Kiki e Nero Pris Esses dois aqui Primeira posição Primeiro movimento E segundo movimento Não recomendo você Colocar a Nero Pris Em terceiro E nem pense Colocar ela em quarto Então tipo assim Tem que ser aqui Um dos dois A Nero Pris Aqui em primeiro movimento Ou Kiki em segundo E assim vice-versa Tá? Porque senão Você não vai conseguir combar Tá bom? Então Tente aí Utilizar essa composição E deixa aí nos comentários Se vocês vão conseguir ou não Lembrando que Nero Pris Juni Daedalus Marim E o seu DPS Tem que estar Nível 60 a mais Mano 60 ou 60 a mais Porque É muito dano Mano É muito dano Que você toma Então tipo assim É quase um HK Se você ir um Hitkill Se você não tiver Uma vida boa Tá? Então é isso É... Em relação As runas No caso As Cosmos Mete vida Mano Mete vida Nos personagens Pra vocês poderem ter Um bom desempenho Aí Tá? Mas Marula Eu não tenho O Aiolos Mano Coloca um DPS Forte Qualquer DPS Forte É... Funciona ali Até mesmo Sabe quem? O Silas É... É... Aiol Qual o nome dele mesmo? Calma aí Deixa eu ver aqui Esse aqui ó mano É... Você pode colocar Esse aqui No lugar do Aiolos Ele funciona bastante também Você pode estar colocando É... O Afrodite Eu não... Não recomendo tanto Mas dá pra você conseguir Ir com ele também Deixa eu ver quem mais O Shura Dá pra você ir O Milo Dá pra você ir Entendeu? Então é importante Você ter um DPS Forte E esses suportes aí Tá bom? Então é isso Essa formação Eu já mostrei pra vocês Já falei a função De cada um Pra você estar tentando lá Agora eu vou estar Mostrando um pouquinho Dos Cosmos Pra vocês Eu tô montando Uma nova formação aí Cara E tô precisando Upar O meu Cosmos Como vocês podem ver aqui Eu tenho um total aí De 118 Cosmos Certo? Eu vou estar mostrando aqui Pra vocês Que eu não tenho Muito Rank A Nem Rank B Eu guardo só Os S Pra Upar Tô montando uma Comp aí Que em breve Vou estar fazendo Um videozinho Pra vocês E eu vou Farmar, mano Hoje Os Cosmos E outra coisa Galera Já aproveitando Que estamos aqui Nessa aba Não cometam O mesmo erro Que eu, mano Não No caso Assim Não destrua Up No caso Seus Cosmos Com essa lua nova Velho Você vai precisar Demais Eu caguei No Tronco Velho É isso mesmo Caguei no tronco Velho Não gasta Eu tinha Rank S Disso aqui Não, Rank S não Eu não sou tão burro assim Mas eu tinha muito Mas muito Rank A Disso aqui Da lua nova Até o B serve também Não torre Velho Não torre a lua nova Torre qualquer outro Mas não torre Por quê? Porque você vai precisar Demais, mano Ainda mais pro PVE, mano Porque as vezes Você precisa aumentar A velocidade De alguns personagens Que você não tem, mano Pra ultrapassar A velocidade Do time Do inimigo Tanto no PVP Quanto no PVE Entendeu? Então Fica a dica Não torrem O lua nova Certo? E vou tentar Dropar alguns SS, mano Vou tentar Dropar alguns SS ali Pra tá upando aí Os meus Cosmos Certo? Então vamos lá Eu vou iniciar Uma luta aqui E vou Tentar torrar 400, mano Vou tentar torrar 400 aí De energia De energia Aqui nos Cosmos Eu não tinha Eu não tinha notado isso Mas A cada dia Troca isso aqui, né A cada dia No caso Troca os Cosmos Eu não sabia disso Mas eu notei isso De ontem pra hoje Ontem tava os De ataque aqui E hoje não estão mais Beleza? É o que eu quero mesmo Então Vamos meter bronca E vamos dar uma farmada Vou tentar aqui Torrar os 400 E eu já volto aí Com vocês Beleza? E aí galera Como vocês puderam ver Torrei todo o meu Vigúme e Estamina No andar 8 De Titãs E vamos ver se realmente Valeu a pena Esse farm Vamos lá em Cosmo Rapidinho Só pra tá vendo A quantidade aí Que eu farmei Se eu não me engano Tava com um total De 116 Consegui obter 569 Menos 116 459 Se eu não me engano É 459 É 459 Então assim O farm rendeu E agora cara Deixa eu ver se eu peguei Algum SS a mais Deixa eu colocar aqui Em raridade Ultimamente eu tô num azar Mano De De SS Não mano Eu não consegui pegar Muito SS Mas eu peguei bastante aí Pra poder Upar meus Cosmos Cara Então beleza Consegui aí O que O meu objetivo Era esse Upar Cosmo Eu tenho bastante SS Sabe aonde Olha só Olha a cagada Eu consegui pegar Bastante SS No de ataque Mano De ataque Ficou bem OP Eu consegui pegar Aqui em cima Fechei Fechei aqui E eu tenho mais 2 Dessa cobra Que SS Agora galera É upar mano Upar Certo Eu recomendo muito Vocês colocarem No mínimo Tudo no nível 5 De todos os Cavaleiros Que você tem aí Certo Pra ele ter uma base Pra ele ter o poder Um pouco de sustento Vou upar tudo aqui Agora Que é isso Cara Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que ajude Também vocês Em alguma coisa E também peço a ajuda De vocês aí Pra deixar aí Sugestões de vídeos Que eu possa Trazer pra vocês Sobre Cosmos Sobre os personagens Eu tô pensando Em trazer análise De cada personagem Que eu tenho Vai dar trabalho Mas eu tô pensando Em fazer isso Assim Um exemplo Luna Aproveitando que ela já tá aqui Eu trago aí Tudo que eu puder Sobre Cosmos Sobre Build Composição Da Luna Pra vocês Se vocês curtam a ideia Eu vou tá tentando Fazer isso aí Os vídeos Cara É meio complexo Sair aqui no canal Porque faculdade Trabalho Consome muito tempo Então É meio que complicado É meio complexo isso Mas vou tá tentando Dar o meu melhor Aí pra vocês Beleza Tamo junto Um abraço Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Deixa o like Até o próximo vídeo E é nóis Se inscreve no canal